E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com as mudanças na esplanada. Silvio Costa Filho é o novo ministro de portos e aeroportos. E Márcio França, que ocupava a pasta, assumiu o recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. É, Roberto, e o Ministério do Esporte, que era ocupado por Ana Moser, agora será comandado por André Fufuca. A posse deles aconteceu em uma reunião fechada na manhã desta quarta-feira, no Palácio do Planalto. O pernambucano Silvio Costa Filho é deputado federal e assumiu o cargo com a promessa de dinamizar o transporte de passageiros e de cargas no país. Na cerimônia de transmissão do cargo, realizada no próprio Ministério na tarde de hoje, Silvio Costa reforçou que os portos e aeroportos brasileiros são fundamentais para o crescimento econômico do país. Mais de 98% das nossas exportações e importações passam pelos nossos portos e aeroportos. O Brasil tem mais de 250 portos públicos e privados. O Brasil hoje tem mais de 500 aeroportos e aeródromos. O Brasil hoje tem uma perspectiva de crescimento na hidrovia muito importante. Prioridade na aviação internacional, prioridade na aviação nacional, prioridade na aviação regional, para a gente levar, sem dúvida alguma, oportunidade de desenvolvimento. O também deputado federal André Luiz de Carvalho Ribeiro, mais conhecido como André Fufuca, tomou posse como ministro do esporte no lugar de Ana Moser. Ao sair da reunião com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, ele elogiou a antecessora e disse que vai promover uma revolução no esporte. É uma revolução feita através de parcerias. E a partir do dia de hoje, o Ministério do Esporte está aberto aos mais de 5 mil municípios brasileiros, às entidades, às confederações, às federações do esporte. Vocês têm aqui um parceiro porque a gente acredita, e pela maneira que fomos criados no municipalismo forte, que só através da união, do governo federal, governo estadual e municipal, nós teremos avanços reais e concretos no esporte brasileiro. Márcio França assumiu o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criado por medida provisória publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. Ao falar com jornalistas logo após a posse, Márcio França destacou a importância do novo ministério. O presidente relembrou que essas empresas hoje têm mais de 50% do PIB, que elas têm muita dificuldade para financiamento, que as pessoas não têm aonde recorrer. Geralmente, quando vão para o Enidic, são empresas grandes, que têm estrutura. As pequenas, as médias, elas realmente não têm muito a quem se apegar.